No vídeo de hoje eu vou te contar um grande vilão da sua aprovação. Sim, é um vilão que muitas vezes não é falado por aí, que é escondido, que às vezes você nem percebe. Mas sim, eu sei que faz toda a diferença não ter esse vilão ao seu lado. E muitas vezes sem perceber, você chama esse vilão para o seu processo de estudos todo dia que você começa a estudar. Hoje o vídeo é para você refletir, talvez estremecer, mas principalmente para repensar e mudar a postura. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E hoje eu quero falar de um vilão que você toda vez traz para pertinho. Parece que fica embalando, parece que quer abraçar e não solta nunca. E acaba afetando o seu processo de preparação e consequentemente a sua aprovação. Esse vilão é a insegurança. É muito, é isso mesmo. É do jeitinho que você entendeu. A insegurança é uma vilã que está aí do seu lado. Você não está percebendo. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu resolvi trazer esse tema para vocês? Tema que eu vejo que muitas vezes não é explorado pelos cursinhos, pelos professores, até pelos mentores. Vejo que muitas vezes as pessoas desconsideram. Mas faz total diferença você confiar no seu processo de preparação. Você, concurseiro ou concurseira, muitas vezes está estudando sozinho ou sozinha. A grande maioria das vezes. É uma exceção ter alguém do lado. Ter um mentor, um coach, alguém para poder direcionar. A grande maioria dos concurseiros estuda sozinho ou sozinha. E estudando sozinho, muitas vezes a gente começa a refletir. A gente começa a desconfiar. A gente começa a desacreditar. Um, da gente. Dois, do nosso processo de estudos. A gente já não sabe mais se está no caminho certo. A gente começa a duvidar que a gente está indo bem. Mesmo que a gente veja o resultado. A gente acha que não é bem assim. A gente começa a acreditar que o que está fazendo não está surtindo efeito. E vai criando caraminhola na cabeça. E essas caraminholas fazem a gente atrasar o processo de preparação. E consequentemente a aprovação. Eu gostaria de dizer que uma das grandes vilãs do seu processo de estudos, uma das vilãs que faz o seu processo de estudos ficar travado e você sempre mudar achando que está fazendo alguma coisa equivocada é a insegurança. E eu não estou dizendo que às vezes você tem que parar, não tem que parar, não tem que ponderar. Lógico que tem. É muito importante avaliar e monitorar o seu processo de estudos enquanto você está fazendo. Mas às vezes você já tem a pulguinha atrás da orelha. E nessa pulguinha atrás da orelha, você sempre acha que não está legal. Você sempre acha que não está fazendo o suficiente. Você sempre acha que está faltando alguma coisa. Ou que você está fazendo tudo errado. E nessa de achar que não está fazendo certo, você troca o método de estudos. Você troca a forma como você está fazendo. Você troca o material. Você troca o professor. Você desanima. Você desiste. Tudo isso pela insegurança. Por você não acreditar em você. Eu sei. Esse processo de estudos pode ser muitas vezes solitário. Eu sei que às vezes você não tem com quem contar. Com quem dividir. Talvez você não tenha nem com quem validar. Se você está fazendo algo correto ou não. Eu indico que você busque redes de apoio. Mas antes de buscar redes de apoio, você precisa começar a olhar para você. Porque muitas vezes você é inseguro ou insegura em outras áreas da vida. E isso, logicamente, também vão impactar dentro do seu processo de estudos. Então, se você já não acha que você é capaz de passar no concurso público. Se você acha que cargo X ou cargo Y é muito para você. Se você acha que você não é merecedor ou merecedora de um cargo público. Se você acha que é querer demais o salário X ou o salário Y. Se você vê que é muito distante de você e da sua realidade. Conseguir alcançar X ou Y, né? O cargo, o concurso, o órgão. Isso tudo vai repercutindo na sua falta de confiança. E aí, quando você começa a ter falta de confiança em você. Quando você começa a desacreditar no seu potencial. Quando você deixa a insegurança tomar conta do seu processo de estudos e do seu dia a dia. Mesmo que você faça o que precisa ser feito. Muitas vezes você vai acabar se sabotando. E no dia da prova não vai dar certo. Eu sei que pode ser duro isso que eu estou falando. Mas eu estou falando a verdade. Eu estou falando porque eu conheço vários concurseiros e concurseiras. E eu lido com pessoas no meu dia a dia que são muito inseguras. E com isso eu quero te dizer que você não tem que ser prepotente. Você não tem que achar. Ah, essa vaga já é minha. Pronto, acabou. Ah, eu vou lá só pegar minha vaga. Não, eu não acho que você tem que ser prepotente. Mas eu acho sim que você tem que saber do seu potencial. Eu acho sim que você não tem que se diminuir. E eu acho sim que você tem que confiar em você. Porque se a gente não confia na gente. Quem é que vai confiar? A primeira pessoa que tem que confiar em você e no seu processo de estudos. É você mesmo. É você mesma. É você que tem que olhar para o seu processo de preparação. E às vezes identificar falhas e corrigir. Mas às vezes ver que está muito legal. E bater palmas para isso. A gente enquanto concurseiro se martiriza demais. A gente vê as coisas ruins. A gente vê o desempenho que não está bom. Mas a gente não consegue ver nossas próprias vitórias. Raramente a gente consegue aplaudir o nosso bom desempenho. E talvez você esteja vendo o seu desempenho. E mesmo ele estando bom. Você continua dizendo. Eu tinha que melhorar. Eu tinha que conseguir alcançar X ou Y. E está tudo bem querer mais. Mas a gente não pode só querer mais. E anular tudo aquilo que a gente construiu. Porque se a gente não tiver ternura e amor. Para olhar para o nosso processo de estudos. Para olhar para a nossa caminhada. E conseguir ver aqueles pontos que a gente já está bem. Que a gente já está legal. Se a gente não conseguir criar essa confiança. No nosso potencial. No nosso processo de estudos. Como é que a gente vai fazer a prova. Se você for fazer uma prova. Se achando um fracassado ou uma fracassada. Achando que você não é merecedora ou merecedora. Inconscientemente. Seu subconsciente vai ficar trabalhando sim. Para acabar te sabotando na prova. Você vai marcar a questão certa. Vai desmarcar e vai marcar errada. Você vai ler a questão e vai ter convicção que é aquela. Mas vai pensar. Não é possível. Não pode ser que eu saiba isso. Tem alguma coisinha. E vai marcar errada. E aí quando você for conferir o gabarito. Você vai perceber lá. Aquele tanto de questão que você tinha certeza. E você desmarcou por falta de confiança em você. Por falta de segurança no seu conhecimento. E isso é um reflexo. Quando você avalia. É um reflexo da sua falta de segurança. Isso é reflexo da sua falta de confiança. Em você e no seu processo de estudos. Você, concurseiro ou concurseira. Precisa se libertar disso. Precisa sim fazer as fases com você. Se sentir confiante. Ver que você é capaz. Entender que é totalmente possível. Porque assim como foi para mim. Que tinha pouco de tempo disponível. E mesmo assim eu achei que dava. Fui lá e fiz o meu melhor. E deu. Para você também vai dar. E eu digo isso. Porque lá fora. Já tem um tanto de gente que desacredita. Eu já ouvi de pessoas próximas. A Thais nunca vai passar. E se eu tivesse dado a ouvir das outras pessoas. Talvez eu não tivesse passado. Ou talvez eu tivesse demorado muito mais. Ou talvez eu não tivesse passado. Nos concursos que eu passei. Mas concursos talvez mais simples. Os outros podem achar o que quiser. Cada um sabe de si. Você precisa ter convicção. No seu potencial. Você precisa acreditar. Que vai dar certo. E você tem que fazer por onde. Para dar certo. Porque se você não confiar no seu processo de estudos. Se você não confiar no seu potencial. Se você não confiar em você. Não vai ter quem vai confiar. E no fundo. Tudo que importa. É você. Porque no dia da prova. Vai estar você. E a prova. E você vai ter que dar conta daquilo. Então comece a refletir. A ponderar. Se necessário. Faça terapia. Busque entender. O que é que acontece. Que te trava. E que você acredita. Que você não é capaz. Por quê? Para você passar. A aprovação tem que partir de você. E se você não acredita. Que você é capaz de passar. Você talvez. Você até passe. Mas com muito mais dificuldade. Se liberte. Dessas crenças limitantes. Para você conseguir avançar. Eu espero muito. Que você faça as pazes com você. Que você consiga ver. O quão capaz você é. Que não existe limite. Que o limite muitas vezes. É você que impõe. Quebre esses limites. Quebre essas barreiras. Para você conseguir de fato avançar. E conseguir a sua aprovação. Se você gostou desse vídeo. Se fez sentido para você. Eu te convido a deixar o seu like. Eu te convido a deixar o seu like.